A antiga República Jugoslava da Macedónia fechou esta quarta-feira as fronteiras nacionais aos migrantes numa decisão que constitui mais um passo no bloqueio da chamada Rota dos Balcãs depois de países vizinhos terem tomado a mesma decisão. Em entrevista a Euronews, o presidente macedónio, Gheorghe Ivanov, disse, no entanto, que as fronteiras permanecem abertas. As nossas fronteiras não estão fechadas, apenas não permitimos a entrada ilegal de migrantes. Todos os que queiram ser registados e que tragam documentos válidos podem fazê-lo. O presidente macedónio disse também que as instituições do país gastaram até ao momento mais de 25 milhões de euros para lidar com a chamada crise dos migrantes, um fenómeno que, por outro lado, não seria algo novo para os cidadãos macedónios. A Macedónia é um tradicional ponto de acolhimento de refugiados. Aconteceu durante a Guerra da Bósnia, depois durante a Guerra do Kosovo, à altura em que acolhemos 360 mil refugiados no nosso país. Ivanov referiu-se também ao pacto alcançado entre a União Europeia e a Turquia em Bruxelas na segunda-feira e que permitirá que Ankara receba migrantes já chegados a território europeu, em particular à Grécia, sempre que tal se justifique. Ainda é cedo para chegar a conclusões. Temos de conhecer as soluções finais, o que poderá acontecer dentro de uma semana. É importante que sejam encontradas soluções porque este é apenas o início da crise e viveremos com este problema e com esta crise durante toda a nossa vida. Entretanto, milhares de refugiados continuam a arriscar a vida e a aventurar-se pelo continente europeu. Só na Grécia estariam mais de 40 mil pessoas.